Por que você foi parar no cinema pornô? Você estava precisando? O que aconteceu? Se você pudesse voltar no tempo, aí você gostaria de ter evitado essa fase aí? Você se arrepende dela? Com quantas mulheres você já transou na vida? O que pode e o que não pode fazer entre quatro paredes? Você já realizou alguma fantasia sexual em algum local proibido? Você já traiu? Você tem fama de garanhão, de pegador? Você já broxou alguma vez? O que aconteceu? Usava droga junto e etc e tal. E também nunca tive problema, porque isso acontece com todo mundo. Mas pouca gente tem coragem de falar. Pô, meu irmão, não vai falar um negócio desse? Tem que falar. Mas aí, pô, fica no oral e já era. Vai embora. E isso já aconteceu com alguma pessoa famosa? Cara, sinceramente, nem lembro aí. Nem lembro sobre isso, sabe? Acho que é normal da vida. Você, às vezes, cria muita expectativa sobre aquela mulher, sobre a maneira como você vai sair com ela e tudo. E acaba, às vezes, acontecendo. Mas é tranquilo isso. Passa por cima. Frota, por que você abandonou a carreira de ator pornô? Eu não abandonei. Acabou, esgotou. Eu acho que eu tinha feito tudo o que eu podia fazer ali. Não sei nem se aquilo é uma carreira, mas eu fiz o tempo que eu tinha que fazer. O tempo que eu precisei fazer, o tempo que eu estava com vontade de fazer. Quantos filmes foram? Foram dez filmes, mas que eles se multiplicaram, porque aí começam a fazer coletânea e uma série de coisas assim. Se você pudesse voltar no tempo, aí você gostaria de ter evitado essa fase aí? Você se arrepende dela? Eu não me arrependo, mas se eu pudesse voltar no tempo, eu poderia não ter feito. Porque é uma barreira, é uma bandeira muito grande que você acaba carregando. Mas eu não me arrependo, porque foram escolhas minhas. Eu escolhi, eu fui atrás, eu procurei. E também me diverti bastante, sabe? Curti bastante. Criei diversas fantasias. E eu pude realizá-las dentro do contexto dos filmes. O que eu acho engraçado é que assim, eu filmei em 2004, né? E a gente está em 2019. E as pessoas não param de perguntar. Elas têm essa curiosidade, querem saber, falam. Sempre me lembro. Sendo que eu fiz muito antes novelas e novelas importantes. Novelas das oito, das sete, enfim. Mas essa coisa do cinema pornô, ele cria essa fantasia nas pessoas, né? E aí as pessoas estão sempre falando, sempre perguntando. E eu não me afastei da pornografia, né? Porque eu estou lá em Brasília e lá em Brasília, se tem um lugar que tem pornografia, é lá em Brasília, né? E por que você foi parar no cinema pornô? Você estava precisando? O que aconteceu? Existe uma piada sobre isso, que eu vou repetir essa piada. Foi o Enio Vivona, que é da Praça é Nossa. Ele me perguntou. Ô, Frota, ele fez essa pergunta. Pô, por que você foi parar no cinema pornô? Você estava precisando? Falei, pô, eu estava precisando de dinheiro. Ele falou, pô, eu estava precisando muito mesmo, hein, irmão? Porque, pô, foram muitos filmes, entendeu? Mas foi, foi várias coisas. Eu estava afim. Eu estava afim de fazer filme. Estava afim de chocar. Estava afim de ganhar dinheiro fácil, sem ficar de muitas histórias, entendeu? O filme pornô é bom porque você não precisa decorar texto, né? Entendeu? Essa foi ótima. É verdade. Liga a câmera e vai, né? Liga a câmera e vai. Tu não decora texto. Essa foi a melhor resposta. O filme pornô é bom porque você pode botar até o mudo para fazer. Tem que ver, uh, 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 entendeu? Qualquer um faz o filme pornô ali. Você foi capa da EG Magazine, fez lá? Cinco meses. Cinco? Cinco meses. E teve uma das edições que era Alexandre O Grande. Lembra dessa? Não. Não lembro do nome, assim. Mas eu fiz cinco edições. Eu fiz duas edições especiais, sendo uma que era a centésima edição da revista G. Fazer a revista G foi também outra fantasia. Foi um outro momento em que eu escolhia os roteiros, criava os roteiros, escrevia os roteiros e fotografava na fantasia. Mas peraí. E aí eu ia perguntar, Alexandre O Grande, tudo é grande em você? Cara, eu não sei se tudo é grande em mim, mas a gente, eu tenho um coração grande. Isso eu sei que eu tenho. Você entendeu o sentido da pergunta? O que são as suas medidas? Como vai perguntar isso aí? Pô, mas a gente tá fazendo entrevista pro sexo hot ou pro... O horário permite, o horário permite. Já virou sexo hot a parada. Daqui a pouco vai passar no sexo hot, né? O horário permite. Talvez as minhas medidas tu tá segurando aí no microfone. Gostei da resposta também. Mandou bem, viu? As pessoas têm essas curiosidades. É, eu sei. Na revista G, tu acredita que se você não fotografar a axila, eles reclamam? É mesmo? Os fãs reclamam se não tiver uma foto de axila, cara. Tu acredita nisso? Assim como nos filmes pornô tem que aparecer a sua bunda. Se não aparecer, os caras reclamam, cara. E eu que achava que o mais interessante, né? Eu já vi filme pornô. O mais interessante é você ver a mulher ali, né? Mas o consumidor reclama que tem que aparecer a bunda do homem. Tu acredita nisso? Isso é em pesquisa. E você, quando fecha um contrato, vem determinado algumas coisas que não pode faltar. E o que que não pode faltar? Você fazia sexo, colocar a mulher de quatro. Não pode faltar o sexo oral. Não pode faltar coisas assim, de lado, né? Coisas que... E você tem que ficar um tempo ali filmando pra poder... Pra que a câmera, enfim, eles consigam buscar o ângulo, a edição e etc. Com quantas mulheres você já transou na vida? Eu não sei, cara. Quem faz essa conta é o Renato Gaúcho. Ele que fala que já pegou duas mil. Eu não faço conta. Eu deixo pro Renato Gaúcho te responder essa. Que ele já respondeu várias vezes. Que ele pegou duas mil, duas mil e pouca. Agora, quando ele falou duas mil, foi... já tem um tempo. Ele já deve estar com quase quatro agora. E você tá perto disso ou não? Quem sou eu? Sou um cara mais humilde. Frota, você já beijou um outro homem na boca? Várias vezes, né? Eu fiz a revista beijando outros homens, porque a revista pedia isso. E aí os caras confundem. Acham que eu filmei com um homem. Mas não. Eu nunca filmei com um homem. Eu filmei com um travesti, mas nunca filmei com um homem. Mas os caras confundem a revista com filme. E aí acham que... Não, mas eu fiz uma revista beijando. Então você nunca fez filme pornô com um homem? Nunca. 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 Mas existe essa confusão. Os caras acham. Eles pegam as fotos das revistas e misturam com os filmes. Entendeu? Entendi. E já beijou vários homens ao mesmo tempo? Não. Não. Só um? Não, não só um. Mas, por exemplo, na revista, teve mais de um beijo na revista. Foram com homens diferentes, mas não todos juntos ali. Eu fiz a centésima edição da revista G. Ela foi toda fotografada dentro de uma boate chamada The Week. Que é a boate mais importante que tem no mercado LGBT, Z, O, A, B, C, D, 4. Porque cada hora vai aumentando. É LGBTI. E ela foi toda feita ali dentro desse mundo. Então a gente tentou buscar o maior realismo possível para cada cena, para cada foto e tudo. Agora, além das fotos, Frota, entrando um pouco na sua vida pessoal, você já chegou a ter relação com homem? Não. Nunca? Nunca. Só mulher? Só mulher. As pessoas acham que eu tive relações com homens e tudo. Eu nunca tinha. Acham? Muita gente acha. Muita gente se engana. Então, já avisou, pessoal. Aí os gays te paqueram muito? Ah, já paqueraram muito. Agora não. Agora, como você falou, mudou muito o mercado, mudou muito o público. Eu não frequento mais as baladas LGBT. Praticamente já não saio mais também à noite. Mas fui bastante paquerado. Tranquilo. E, Frota, o que pode e o que não pode fazer entre quatro paredes? Entre quatro paredes pode fazer tudo. O que você gosta? O que você curte? Eu curto dormir hoje. Louco. Brincadeira. Você está com quantos anos? Brincadeira, pô. Hoje, em quatro paredes, eu gosto de dormir. É a verdade. Eu gosto de dormir. Eu estou... Por 55 anos de idade... Estacionou a que rua? Ah, estacionei. Estou muito tranquilo. Não estacionei. Tenho lá minha esposa e... Mas eu, entre quatro paredes, eu acho que vale tudo. Você pode fazer de tudo. Eu sempre fui um cara muito ativo. Sempre gostei muito. E me relacionei com muitas pessoas, muitas mulheres. Mas eu digo, assim, no dia a dia, você sou isso. O que você gosta de fazer na cama? Ah, cara, depois que você está com 55 anos, é aquela história. Uma com fé ou dor, a segunda costuma falhar, né? Entendeu? Uma com fé ou dor, a segunda costuma falhar. Oi, 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 oi. Não duro? Ah, é? Está bom, né? É, não sei. Vamos levando assim, que está ótimo, irmão. Chega uma hora que você não é mais centroavante, né? Você fica ali no meio campo, vai só distribuindo, dá aquele miguezinho que corre, para... E já era. E você tem alguma fantasia sexual, algum fetiche? Cara, eu realizei todas, por causa desses filmes, né? Então, eu consegui realizar muitas fantasias, colocar 15 mulheres em volta, sabe? Fazer um monte de coisa. Então, as minhas fantasias eu realizei nos roteiros de filme. Eu tinha fantasia, escrevia, pedia para escrever aquela fantasia e ali eu realizei elas. Ah, em casa não tem nenhum brinquedinho, nada? Não, eu sou muito tranquilo nisso. E aí, Fabiana? A gente é muito tranquilo em relação a isso. E a gente também está curtindo nossa filha, né? Então, para a gente é muito tranquilo. Você já realizou alguma fantasia sexual em algum local proibido? Puta, eu não sei, cara. Porra, eu já passei por vários banheiros, né? Conta alguma história para a gente. Banheiros e banheiro de avião, banheiro de boate, banheiro de um monte de lugar, banheiro de camarim, de televisão. Hoje não pode se fazer mais nada, né? Você falar para a mulher alguma coisa é assédio. Então, hoje é até bom ficar assim de vara curta mesmo para você não se expor. Porque qualquer coisa é um problema. Você não vê aí o que o Neymar passou agora? Uma situação que, porra, a mulher pediu para ele bater na bunda dela, ele deu uns tapas na bunda dela e acabou. Entendeu? Se fosse há 10, 15 anos atrás, porra, era diferente. Hoje, a coisa complica. Você já traiu? Já traí. Já traí, fui traído. É normal. Tu nunca traiu? Não. Porra. Tu devia... Porra, tu tem que ganhar um... Nunca traí. Tu tem que ganhar um Oscar. Nunca traí. Porra, parabéns. E acho que nunca foi traído. Graças a Deus. Acho. Porra, vai esperando, hein? Seu dia chega, né? Porra. É, que seu dia chega. Vai esperando. Vai esperando. Quanto menos espera, irmão. E aí? Qual foi a sua reação no dia que você descobriu que foi traído? Todos os tipos de reações. De reações. Eu já fiquei chateado, já fiquei magoado, já fiquei depressivo, não acreditei. Também gostei quando fui traído, porque eu falei, puta, vou me livrar, entendeu? Já traiu, agora estou partindo para outra e já me arrependi também de ter traído, porque traí e machuquei a pessoa que eu não queria machucar. Já vivi todas essas fases aí. Estou encascorado disso. Você está gostando da minha entrevista com o Alexandre Frota? Não acabou. Quais são os tipos de drogas que você já usou? Que durou de quando a quando? Quem que te levou para a droga? Quer fazer tratamento? Como é que você faz hoje para não ter uma recaída? Só você corre o risco de vida. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL